Funcionário da Prefeitura de São Paulo é preso em flagrante por receber propina. Esse é o terceiro caso em menos de uma semana em que servidores são flagrados em esquemas de corrupção. A repórter Sabrina Pires está em frente à primeira delegacia de investigações sobre crimes contra a administração pública e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Gabriel. Boa noite. Olha, dessa vez foi um engenheiro civil concursado e que trabalhava na Secretaria Municipal de Habitação. Eduardo Tadayoshi Kawai, de 52 anos de idade, foi preso em flagrante hoje quando deixava um bar que fica ao lado do seu trabalho. Tinha acabado de acontecer um encontro com a vítima e ao deixar o bar ele recebeu um pacote com 4 mil reais. Esse seria o dinheiro da propina. Essa história começou há cerca de 20 dias, quando um morador aqui da capital veio até a delegacia reclamar que estava sendo cobrada uma propina de 10 mil reais para que ele regularizasse a situação do seu imóvel. Segundo a informação, ele continuou essa negociação com o engenheiro, mas acompanhado e monitorado pelos policiais. Essa negociação chegou no valor de 8 mil reais de propina e a primeira parcela seria paga hoje. Bom, o Eduardo Tadayoshi Kawai está preso e vai responder pelo crime de concussão, que é quando um funcionário público usa o seu cargo para obter vantagens indevidas. A concussão prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão. Esse é o terceiro caso de servidor que foi preso também em flagrante por receber propina. Todos os casos serão apurados pela Prefeitura de São Paulo com o prazo máximo para uma resposta de 60 dias. Todos os três estão presos. O outro caso aconteceu na sexta-feira passada, quando um casal foi preso em flagrante por receber propina, acusado de receber propina de 80 mil reais para não multar uma empresa aqui também da capital. Eles eram funcionários da subprefeitura de Santo Amaro. Gabriel. Obrigado, Sabrina. Boa noite para você.